E aí pessoal, beleza? Aqui é o seu Adios com mais uma notícia do Nuno Balha aqui no canal. Se já deixa seu like, comenta aí embaixo se vocês estão nos conteúdos e bora pro vídeo. Bom, como vocês estão vendo aí no título, sim, a versão Garena finalmente foi atualizada, com provavelmente a mesma coisa que virá na atualização da versão global. E cara, pra vocês terem noção, é mais de 1GB de atualização, com diversas coisas novas, inclusive o novo Pass da Elite, que imagino que esteja passando aí de fundo o vídeo do M2, já aproveitando e deixando todos os créditos a ele, e continuando falando sobre essa atualização. Além do Pass, veio, é claro, várias coisas novas para podemos comprar, com esses 8 bugs, otimização, só a parte do rank, que pra mim é sim o mais importante, que ainda não tenho certeza pra poder falar pra vocês se eles arrumaram ou não. Além disso, na parte das configurações, veio o suporte a controle ao jogo, que para alguns vai facilitar muito, fora algumas novas configurações que chegaram ao game também. Mas é isso, o vídeo bem rápido mesmo, só pra estar trazendo a vocês essa notícia, link para o download na descrição, lembrando que precisa sim usar o VPN lá no servidor Singapura, então se curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, pois todos os dias tem vídeo novo aqui, e é isso, falou-se, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho